O ciúme é uma das emoções humanas mais comum. De facto, todas as pessoas sentem ciúme, e não apenas pelo namorado ou namorada, marido ou mulher, mas também pelos amigos ou familiares com quem se tem uma relação percebida como importante. Mas será que numa relação amorosa, ciúme significa amor e o mesmo deve existir numa relação equilibrada e saudável? Alguns investigadores defendem que o ciúme, não é mais do que uma reação de alerta. Ou seja, ele aparece quando sentimos que uma relação muito importante para nós está a ser ameaçada por um rival, que pode ser real ou imaginário. Portanto, numa relação amorosa, o ciúme pode significar que nos preocupamos em perder aquela pessoa e, nesse caso, pode ser considerado um reflexo desse amor sentido. Numa relação equilibrada e saudável pode existir algum ciúme, mas não existem comportamentos de controlo, chantagem e proibições, nem o mesmo causa uma elevada angústia, ansiedade e medo aos envolvidos. Mas o ciúme tem também outra face capaz de atingir formas doentias, o chamado ciúme patológico, que pode possuir diferentes graus de intensidade. Num relacionamento marcado por este tipo de ciúme, existe uma vontade de dominar os sentimentos e comportamentos do parceiro ou parceira, baseada em evidências sem fundamento e resultando em reações mais severas de agressividade, ameaças e investigação dos passos da outra pessoa. Este tipo de casais revela, normalmente, uma grande falta de confiança e falta de comunicação, o que contribui para um aumento do grau de ciúme e dos comportamentos associados a este, com uma vontade de controle e domínio, mantendo, assim, este ciclo destrutivo. O ciúme exagerado pode ser sentido tanto por homens quanto por mulheres e ambos tendem a reagir com violência à ameaça sentida. É importante referir que este tipo de ciúme é um forte preditor de violência psicológica e também de violência física. De uma maneira geral, o ciúme e os comportamentos e atitudes que lhe são associados são bem aceitos pela sociedade e, por isso mesmo, torna difícil distinguir, em alguns casos, quando se está perante um ciúme dito normal ou um ciúme exagerado, destrutivo e doentio. Como as pessoas tendem a consentir estes comportamentos, acabam por suportar por muito tempo chantagem, proibições, ameaças e comportamentos de controle, aceitando-os enquanto demonstrações de amor e preocupação. Nos relacionamentos entre adolescentes, não é diferente. O ciúme é encarado como normal, próprio do afeto e até importante. Os jovens tendem até a aceitar mais estes comportamentos, talvez por desconhecerem o que é esperado num relacionamento saudável, a uma visão romantizada do amor e a pouca experiência. Se gostou do nosso vídeo, clique no botão gostei. Pode também partilhar ou deixar um comentário. Se quiser ver mais vídeos, pode ainda subscrever o nosso canal. Até ao próximo vídeo!